Solicito aos ilusos deputados Arnaldo Silva e Nozim, que registre as presenças nos postos de habilitação. A presença nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 de regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Assim, não se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Segunda parte da hora do dia. A primeira fase passa pela primeira fase do dia, que eu compreendi a discussão e votação de parecer sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. A presença informa a retirada dos projetos de lei 1.121 de 2015 e 1.380 de 2015, retirada de pauta por não cumprir pressupostos regimentais. Passa a segunda fase da hora do dia, que eu compreendi a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 4.800 de 2017, em turno único, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de utilidade pública a associação grupo apoio à inclusão no conselho do município de Itajubá. Em discussão o projeto, não há incerta discussão e votação para a lei pelo processo nominal. Cada um, por sua vez, vota sim, não ou em branco. Deputado Arnaldo Silva. Sim. Deputado Nozinho. Voto sim. Também deputado Duarte Peixir. Sim. Está aprovado o projeto de lei 4.800 de 2017, em turno único, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de utilidade pública a associação grupo apoio e inclusão com sede do município de Itajubá. Eu indago aos pares se alguma matéria ser tratada nessa fase, mas, antes de encerrar, eu queria que, na presença do deputado Arnaldo, deputado Nozinho, nós tivemos ontem, dia 11 de dezembro, o Dia Nacional das Rapazes, uma data comemorada em todo o Brasil, pela Lei Federal 10.242, de 2011. Vossa Excelência, deputado Arnaldo, eu tenho certeza, deputado Nozinho, assim como a gente, tem um carinho, um respeito e um trabalho muito profícuo em favor das rapazes. Queria deixar registrado aqui, neste momento, a nossa alegria de poder estar na Assembleia, enquanto deputado, podendo trabalhar em favor dessa associação, que vive, em alguns momentos, até mesmo o processo de extinção devido à falta de apoio de governantes. Já fizemos aqui algumas ações, e Vossa Excelência encaminhou uma delas, que foi a possibilidade do governo federal participar do transporte dos alunos das rapazes, fizemos aqui, a nível de comissão, recebendo do governo federal a resposta de que não inclui o transporte dos alunos da APAE no transporte escolar que o governo federal concede aos municípios. Já tratamos aqui de outros assuntos relevantes às APAES, mas hoje, especialmente, eu queria cumprimentar a todos os apaianos, professores, servidores, cumprimentar o presidente da Federação das APAES de Minas Gerais, deputado federal Eduardo Barbosa, e dizer que estamos aqui firmes, fortes, atentos a tudo aquilo que possamos fazer, em prol das APAES, pelo seu fortalecimento, para que ela possa continuar existindo com cada vez mais força, contar sempre com o nosso apoio. registrado aqui os nossos parabéns ao Dia Nacional das APAES, 11 de dezembro. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada abertura da APAES, e a Serra dos Trabalhos. a todos nós, muito obrigado. Valeu, Arnaldo. Vamos juntar lá. Vou só assinar aqui.